Há 50 anos, a eletricidade chegou a esta pequena povoação no concelho de Vila Pouca de Aguiar. Os tempos mudaram, os aparelhos elétricos aumentaram, mas a capacidade das casas não permitia grandes modernidades. A aldeia cresceu aqui para esta zona norte, nunca viu reforçada a energia elétrica, a EDP reconhecia essa necessidade, mas no entanto nunca fez nada. Aproveitando os fundos comunitários, Junta de Freguesia e Autarquia, viram aprovados projetos para a extensão da rede de iluminação pública e o aumento da capacidade da rede elétrica doméstica. Simples como agora ligar o microondas e uma máquina de café já é possível? Agora já é possível, até há bem pouco tempo, principalmente no verão, dado que esta é uma zona que tem muitos imigrantes. Ligar duas máquinas ao mesmo tempo muitas vezes não era compatível, hoje já esses problemas estão resolvidos. Eu acho que a Junta de Freguesia tem cada vez mais que ter poder e capacidade para responder a estas necessidades. A este projeto junta-se um outro em Vareia de Bornes, que num total representa um investimento de 150 mil euros, em parte com participados pela autarquia. Um é cerca de 5 mil euros, outro é 11 mil euros, portanto são valores que para a Câmara não têm peso significativo no orçamento e que acabam por ser essenciais para a Junta de Freguesia, que não têm meios, não têm capacidade, não tinham possibilidade de fazer. As freguesias de Valoura e Vareia de Bornes, em Vila Pouca de Aguiar, vão receber um investimento superior a 150 mil euros, apoiado em fundos comunitários, para aumentar as redes elétricas pública e doméstica.